Fala galera, tô aqui né com o Calão, a gente vai fazer a dublagem. Calão, você vai dublar o que? E aí, deixa eu ir aí quieto. Eu vou dublar a nossa roça. É, como ele gosta dessa música, eu vou dublar a música... Xine. A música que aparece no Resident Evil. É, é né? Eu vou dublar essa. Não sei como é que começa. Olha a nossa parede, onde a gente vai cantar. Legal né? Deixa assim. Vamos agora, vamos levantar agora né, vou parar aqui o vídeo, será que... Não, você levanta aqui com o celular. Cara, a câmera é bem aqui, por que tu fez isso aqui não? Deixa, deixa, deixa assim. Vou parar aqui o vídeo e já já a gente volta, então valeu. Agora, como vocês podem ver, vai ser aqui. Vai lá, Calão. Vai. Vai. Tã-nã-nã-nã-nã. Vai, já. Não me quer só porque eu vim da rosa. Não me quer só porque eu vim da rosa. 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 Rosa o piru nela que ela gosta. Rosa. Rosa o piru nela que ela gosta. Não me quer. Não me quer. Não me quer. Espera aí, deixa eu dar um pausinha aqui né. Gente, eu não ia rebotar uma figurinha agora aqui. É, espera aí. Vou botar o que aqui? Tipo, bate a mão no teu cabelo que tá pegando coisa. É, vai ser assim, ok? E eu vou botar o que aqui no meu... Ai, o trovão, cara. Pegou bem aqui no meu ombro. É, então vai, vocês vão ver isso no vídeo. Como tá vendo agora, não é o trovão. Vou botar o meu ombro aqui no meu ombro. Na minha cabeça? É, galera, então vou encerrando o vídeo por aqui. Então, valeu!